A senhora já foi lá no roteco, já encheu a cara Usou de tudo em sua invenção Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada De bereta, na cintura, uma faca de mais de mil da molecada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada De bereta, na cintura, uma faca de mais mil da molecada A senhora já foi lá no roteco, já encheu a cara Usou de tudo em sua invenção Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada Ela está na sua capintura, criatura de lá na mudada E o deserto do cachorro é você